Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Videocast e hoje a gente vai falar com esse cara aqui que já teve em um episódio do ResumoCast, o Flávio Muniz e a gente vai falar sobre um livro muito legal e um, não só um livro, mas um assunto, um tema bem legal que a gente gosta muito aqui no ResumoCast, que é storytelling e é um tema que não é só importante para empreendedores, ele é importante para todos os seres humanos e a humanidade já vem se envolvendo em histórias e contando a sua trajetória através de histórias durante muito tempo, então é um hábito dos seres humanos. Tudo bem, Flávio? Como é que você está? Tudo bem, Gustavo? Uma honra estar aqui com você, aqui nesse Videocast, uma honra novamente falar sobre um assunto tão importante que é storytelling. Estou aqui com um livro e esse livro é sensacional porque ele ajuda a conectar pessoas. Eu sou Flávio Muniz, palestrante e nem sempre foi assim, eu tinha muito medo de falar em público e passei por uma jornada e esse livro me ajudou muito nessa transformação, Gustavo. Flávio, quem é o autor desse livro? Fala um pouquinho sobre a tua conexão com o livro. Olha, o autor é o Carmine Galo e o Carmine Galo é um dos grandes especialistas em narrativas, roteiros, storytelling e principalmente ele treina empreendedores e grandes líderes mundiais como Steve Jobs, Nelson Mandela e diversos outros para se conectar com o público. Se o problema é a conexão através de histórias difíceis de serem contadas, ele facilita essa jornada e faz esse tipo de conexão muito mais emocional através dessa estratégia que está na moda. Se fala muito de storytelling hoje em dia, mas as pessoas confundem um pouco. Não é apenas contar histórias, é contar histórias que realmente emocionem, eduquem e transformem a vida das pessoas. É essa jornada do autor através desse livro aqui, Storytel. Flávio, a gente sabe que, principalmente para empreendedores, é muito importante contar histórias. Quando é que a gente conta histórias? A gente conta histórias... Algumas pessoas vão falar que talvez não concordem, mas a gente precisa contar histórias para os nossos clientes. A venda é uma história que você conta. Por favor, não contem histórias falsas, contem histórias verdadeiras, mas a venda é uma história. Você precisa contar histórias para os seus colaboradores, para os seus sócios. Para conseguir um bom sócio, você tem que ter uma boa história, senão você não vai conseguir um bom sócio para o seu negócio. Concorda, Flávio? Quais são as outras situações que os empreendedores precisam contar histórias? Concordo plenamente. Empreendedores, até universitários que almejam um cargo numa entrevista, precisam contar histórias, precisam se vender. E, às vezes, a venda fica tão pesada para a pessoa que a pessoa fala Ai, meu Deus, eu travei, eu tenho bloqueio, me deu um branco. E esse livro, A Jornada do Autor, entre diversas celebridades, personalidades, quebra um pouco desse bloqueio e mostra que é possível, através de estratégias simples, engajar através de histórias. Então, num pitch de negócios, o empreendedor tentando negociar a startup dele ou até conquistar um novo cliente, é mais fácil você apresentar uma história, uma história real, uma história que comova o cliente, que impacte na dor dele, que se fala muito hoje em dia, do que apresentar apenas gráficos, números, estatísticas, coisas que vão deixar o cliente ou a pessoa ali do outro lado entediada. E o objetivo não é esse, o objetivo é tocar o coração, como diz o autor. O autor fala muito disso, antes de você chegar no cérebro, você tem que tocar o coração. E as histórias servem para isso, para emocionar, para chegar mais facilmente no bolso do cliente, no caso de uma venda. Mas é claro, com muito juízo, com muita técnica, sem, como você disse, ir além disso, porque é uma ferramenta muito potente, muito forte na persuasão, com certeza. Conta, Flávio, como é que a gente faz para contar uma história difícil, que você falou no começo? Tem alguma dica aí, alguma dica que os empreendedores que estão nos assistindo possam aplicar imediatamente? Gustavo, a história difícil é sempre contada quando você coloca um personagem e esse personagem tem toda a carga emocional dessa história. Vamos pensar, o Carmine Galo sempre dá dicas no livro de que você mesmo deve ser o seu próprio personagem. Às vezes não é possível, às vezes está falando de um produto, de um serviço, e aí o personagem pode ser o cliente, por exemplo. O cliente pode ser o personagem da sua história que ele atravessa uma jornada. O cliente tem um problema, ele não consegue vender, ele não consegue sucesso, por exemplo, no marketing digital, nas redes sociais, e aí, de repente, ele atravessa essa jornada, ele enfrenta os obstáculos, e aí ele tem a transformação. Então, é sempre legal você ter um personagem, não importa se é uma história corporativa, se é uma história de vendas de um grande negócio milionário, ter um personagem na história é extremamente fundamental, porque você transfere para ele toda a carga emocional. E você acompanhar a jornada de um personagem é muito mais interessante do que, novamente, apenas slides, dados. Então, pensa só, 70 slides numa apresentação de PowerPoint, cheia de letrinhas, não engaja nada, é boring, você dorme. Então, o legal é ter um personagem e que a gente se empatize, que torça por aquele personagem dentro de qualquer tipo de apresentação. E por que você acha que esse livro é o livro que traz, de uma forma diferenciada dos outros, alguma dica, ou como contar histórias através de personagens de forma diferente? Por que esse livro é diferente dos outros, na sua opinião? Olha, ele é sensacional porque ele encontra, se eu não me engano, a história de 37 personalidades, personalidades conhecidas, como Oprah, Steve Jobs, Bill Gates, personalidades que estão, hoje, no dia a dia da nossa vida, ainda mais agora com a tecnologia, com as redes sociais, a gente acompanha essas personalidades. Algumas já se foram, mas viraram lendas como Steve Jobs. Então, ele conta qual foi a trajetória e quais são os gatilhos, as estratégias, as dicas da comunicação desses personagens. Como eu te disse, eu tinha muito medo de falar em público. E o medo de falar em público, o branco, o que as pessoas estão pensando, eu consegui vencer muito utilizando alguns gatilhos desse livro, Gustavo. Então, é muito importante. Para mim, transformou a minha vida. E eu acho que vai transformar também a vida da audiência do videocast e, quem sabe, do resumo cast, né? Legal. Quer contar alguma história? Então, Flávio, você disse que tem uma história para contar para o pessoal. Gustavo, brevemente, uma história bem breve, existia um homem totalmente entediado no escritório, ele trabalhava numa contabilidade, e ele estava no final do expediente, 18 horas do horário comercial, já estava encerrando, todo mundo já tinha ido embora, o chefe já tinha ido embora, era uma contabilidade, e ele estava assim, debruçado na mesa, já estava fazendo rabisco no papel, e ele fez umas bolinhas em preto no papel. Ele, sem querer, encostado na mesa, derrubou o café na mesa. A mesa, o café espalhou pela mesa, e ele percebeu que o café começou a adentrar essas bolinhas pretas que ele fez. E o café começou a entrar dentro dessas bolinhas. Ele botou o dedo e percebeu que o dedo também transpassava as bolinhas pretas. Na hora, veio o insight, ele teve uma ideia. Ele correu até um mural que estava na parede, que tinha lá a cara de todos os funcionários do mês, ele destacou do mural, virou o verso, era uma cartolina branca, e aí ele pegou uma caneta piloto e desenhou um grande círculo e pintou de preto. Porque olha só essa ideia, Gustavo. Ele começou a pintar de preto, e aí ele passou a mão e viu que a mão passava nesse círculo preto. Ele falou, pronto, olha só, eu tenho um buraco negro na minha mão. O que ele pensou? Eu vou ali naquela máquina de snacks que está cheia de chocolate, está cheia de Coca-Cola, refrigerante, e colou, pegou um durex e colou lá na máquina de refrigerante. Logo, ele passou a mão através do buraco e tirou um snack, tirou um chocolate. Comeu e falou, gente, pronto. Eu estava numa vida entediante, estava aqui no escritório, num lugar que eu não gostava de trabalhar. Trabalho aqui há nove anos e inventei aqui, uma cartolina, um buraco negro. Logo, é claro, o ser humano não para por aí. Ele pensou, na sala do meu chefe tem um cofre. O que ele pegou? Ele pegou a cartolina com o durex, levou até a porta, destravou a porta por trás e abriu. Quando ele abriu, ele viu aquele cofre enorme, preto, lá no fundo da sala. E aí a ideia era óbvia. Ele pegou a cartolina, colou no cofre, e transpassou a mão através do buraco negro, e aí começou a apalpar. E aí ele começou a apalpar blocos de dinheiro, Gustavo, e audiência do videocast. Ele começou a tirar e retirar dinheiro de dentro do cofre. Olha essa sensação de você tirar dinheiro de dentro de um cofre. Logo, ele pensou, poxa, está muito devagar isso, eu preciso de mais agilidade. Ele já colocou a cabeça para dentro do buraco negro e se jogou para dentro do cofre. Logo, o durex que segurava o papel se solta, e o papel cai levemente no solo. Você deve estar se perguntando. Se você veio comigo nessa jornada, você se viu dentro dessa história, storytelling é isso. Storytelling é para você. Então, se você quer esse episódio no Resumo Cast, eu peço que você deixe os comentários aqui embaixo, que nós vamos ver se o Gustavo tem essa disponibilidade. e só para você não ficar bravo comigo, realmente o cara ficou preso dentro do cofre e essa história conta um pouco de ambição, a ambição humana até onde vai. É isso, Gustavo. Legal, Flávio. Show essa história. Muito legal. Gostei bastante. Tenho certeza que o pessoal gostou também. E, como o Flávio falou, se você quiser escutar nesse episódio do Carmine Galo no Resumo Cast Storytelling, um grande livro, deixe seus comentários aqui e a gente vai gravar o episódio com o Flávio. Grande abraço, Flávio. Obrigado. Tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.